É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo Só é minha pegada amiga, eu sou seu lance amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada aí, eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim